Bom dia, seja bem-vindo ao canal Cantinho de Casa e eu estou muito feliz em compartilhar com vocês a segunda promoção do canal Cantinho de Casa em comemoração a essa nova marca de 70 mil inscritos Pessoal, eu estou extremamente feliz e em razão disso, pessoal, gostaria de dar um prêmio para vocês que eu até divulguei no canal fazendo a pergunta do que vocês gostariam de ganhar Poderia até ter divulgado, né? Não, Marcio, eu quero ganhar um carro, mas foram só algumas coisas que eu sugeri Dentre elas seria um adubo forte frutas, que eu sempre uso nas frutíferas aqui em casa para fazê-las florescerem e produzirem sempre, estarem saudáveis Uma camisa exclusiva do canal Cantinho de Casa que só vai ter duas iguais no mundo uma que eu vou pegar para mim e uma que o ganhador vai ganhar também E essa camisa vai ter o nome timbrado do ganhador na camisa também ou um chaveiro exclusivo do canal Cantinho de Casa Vamos lá para o resultado dessa votação que eu fiz com vocês Pessoal, o adubo teve 26 votos apenas E para minha surpresa, a camisa teve mais de 160 votos Eu fiquei extremamente feliz porque isso diz para mim que vocês gostam do canal e eu estou conseguindo ajudar vocês Eu fico extremamente feliz com isso O chaveiro não teve nenhum voto Então o prêmio dessa promoção será essa camisa exclusiva do canal Cantinho de Casa Serão feitas duas camisas Uma para o ganhador Logicamente uma para mim, que eu também mereço Lembrando que eu vou fazer novas promoções a cada marca De mais 10 mil inscritos Eu estou fazendo essa agora de 70 E vai ter outra quando alcançar a marca de 80 mil inscritos Vamos lá Por favor, preste muita atenção nesse momento agora Assista até o final Para você saber como você deve participar Ok? Então muita atenção, por favor, nesse momento Pessoal, para participar e concorrer à promoção A pessoa tem que estar escrita no canal Ok? A pessoa que quer participar tem que estar escrita no canal E o que você tem que fazer? Você vai deixar um comentário neste vídeo Neste vídeo aqui Sugerindo um número Por exemplo Eu, Márcio Vou comentar lá no vídeo de lá Número 100 Entendido? Beleza O que eu vou fazer? Você tem que compartilhar Esse vídeo aqui Com as pessoas que você gosta Logicamente Só com as pessoas que você gosta E pedir para essas pessoas Fazerem um comentário Com o número que você comentou anteriormente Por exemplo Eu comentei o número 100 Eu vou compartilhar para os meus amigos As pessoas que eu gosto E vou pedir para essas pessoas Assistirem esse vídeo E comentarem o meu número Quer dizer O 100 Muito fácil, né? Esse vídeo Ele vai estar disponível Até domingo que vem Que vai encerrar A oportunidade E como que vai funcionar E como vai funcionar A contagem dos votos Eu vou contabilizar Os comentários Referentes A maior número de pessoas Diferentes Que comentaram O número que você comentou Por exemplo Eu, Márcio Comentei o número 100 Mandei para 20 amigos meus diferentes Eles comentaram Eles comentaram O número 100 para mim Quantos votos que eu tenho Válidos no final? Eu tenho 21 votos É um voto que eu fiz Que é o número Que eu coloquei O meu número Mais as 20 pessoas Que comentaram O meu número também Ficou claro isso? Então não é para você Ficar comentando O seu número Várias vezes Ok? É muito importante Que você não edite O comentário Com o seu número E você verifique Nos comentários do vídeo Para ver se existe Já um número Igual o seu E não pode deixar Ok? Tem que ser um número Diferente Para cada pessoa Para cada um de vocês Tem que ser um número diferente Então o ganhador Vai ser aquele Que tiver o maior Número De pessoas Que comentaram O número dele Mas só que De pessoas diferentes Tá entendido? E é muito importante Que você saiba Que esse vídeo Vai estar disponível Até domingo que vem Ok? Então eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Todas as dicas Para você entender melhor Como que faz Para participar Para não ter nenhuma dúvida Você pode deixar Também no comentário Se você tiver alguma dúvida Que eu vou fazer Questão de responder Não tem problema Então boa sorte Para vocês Eu desejo Para vocês Tudo de melhor Eu vou já Reservar minha camisa Elógica E ela já está Em produção A arte da camisa Já está em produção Então ela vai ter Uma qualidade Muito alta Do material E da arte também Que eu vou fazer Com muito carinho Para vocês Muito obrigado Por tudo E até o próximo vídeo E boa sorte Com Deus Tchau, tchau 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 Tchau